Música Olá a todos, o que é que fala Gustavo? Meus amigos, hoje temos outro vídeo especial É isso mesmo, fala galera, aqui fala o Bruno E hoje nós iremos mostrar a minha coleção de jogos para PC e outras coisas mais É, vamos mostrar para PC que é fraca, ninguém não, tá? É, realmente, vou ter que concordar que meu foco nunca foi muito PC e sim console Como já havia dito anteriormente O que atualmente mudou É, mudou um pouquinho Bem, vamos lá, pode começar a mostrar assim, Bruno Então é isso aí galera, vamos começar pela minha coleção de PC Então vamos começar mostrando este joguinho Como vocês podem ver Big Man Bom galera, este joguinho trata-se de um Um funcionário do caminhão de lixo Em que o objetivo é coletar todo o lixo da rua Evitando cachorros, evitando polícia, enfim Os mais diversos obstáculos para poder passar de fase Aqui a parte de trás Olha só Que beleza Esse jogo foi lançado para a Unidas 95 E vamos mostrar aqui a parte de dentro Que vocês podem observar o CD Vocês podem observar também o manual Opa Deixa eu tirar o manual Olha só que beleza Vocês podem observar Já volto com o jogo Aqui está o manual Olha a parte da frente Né É simples, né Sim Conta um pouco do jogo E outros jogos Sim Né Aqui na Para falar a verdade Ele mostra mais os outros jogos Disponíveis aqui Da Smart Games Sim Típicos jogos da Smart Games Exatamente Off-Life Opa Cadê o Off-Life Off-Life Dois Ainda por cima É Aqui Coisa de Jet Ski E outros jogos mais, galera É isso aí Colocando aqui Big Man Beleza Bom, galera O nosso próximo jogo Trata-se de Stronghold Lash Este jogo Trata-se de um jogo De Em que De RPG Mais ou menos Né Porque você tinha que Upar alguns personagens Mas na verdade Trata-se mais de um jogo Em que você tem que Construir o seu império Construir o seu império Fazer crescer o seu império Sustentar a sua população E Aliado a isso É Você tem que Se defender das tropas inimigas Dos reinos inimigos Que irão te atacar Ou seja Você Terá que Fazer crescer o seu reino E ao mesmo tempo Defender o seu reino Né Então esse jogo aqui Foi muito famoso Na época Isso Até hoje ele é famoso Até hoje Né Aqui a parte de trás Como vocês podem observar Lançado para Windows 98 Né Agora vamos abrir Aqui está o CD Galera Olha que beleza Olha que bem produzido Olha só essa cor Eu gostei muito da cor Né Vermelho assim Intenso Aqui está manual Olha que beleza Aqui já pego o jogo de volta Stronghold Lash Olha que beleza Aqui está Ensina O básico do jogo O básico do jogo Exatamente O que que você precisa Para você começar Sim E se dar bem Nesse jogo Né O resto você vai Com o tempo Você vai pegando as mãos Sim Enfim galera Junto com ele Veio também Propagandinha Propagandinha Aqui o GTA Né GTA 3 Isso é bom Opa Recollection Mark Spain Civilization 4 GTA 3 3 É esse Tropico 2 Ainda vou ter esse Tropico Maltaico Legal também Space Colony Sim E o próprio Stronghold Sim Mike Spain Default Mike Spain Isso aí galera Sem querer Ou querendo querer A gente acabou Vendo outros jogos Interessantes Mas que você não tem É infelizmente Eu não tenho Né Se tivesse GTA 3 Você estava ferrado Comigo Pois é Que ele ainda roda Me dos 10 Mas GTA Vamos ver mais adiante Provavelmente sim Eu vou ver Para comprar Lanchinho Tá aqui galera Esse é clássico Esse é classicássio Eu tenho 3 mil Então Vocês viram na casa Do Gustavo Uma matéria anterior Que ele tem o Simpsons de 3 mil Uma versão futurística Do jogo Também é muito boa Futurística não Também não gerava Ah vai Mas está mais à frente Desse aqui Mais recente E aqui Só isso O CD Sim Aquela nave Isso aqui é a nave Dos marcianos Que atacam a cidade Podia pôr o Bowser Na capa Que eu sei que tem Nesse jogo Aqui o Assassin's Creed 2000 Aqui a parte de trás Jogo de Windows 95 Também Sim Só a classicássio De Windows 95 Aqui por enquanto Nossa hein Aqui Isso aí Classicássio Bom galera Agora vamos sair Um pouquinho Do Windows 95 Um pouquinho Mais pra frente Porque mais pra frente Também teve coisa boa Não teve não É Antigamente Tinha coisa melhor Eu vou ter que acordar Acho que teve coisa boa Teve coisa boa E está aqui galera Um exemplo muito bom Que capa hein É o FIFA Copa do Mundo 2006 Nossa hein Está aqui galera Olha que capa hein A bandeira De todos os países Tem até o preço aí Pra todo mundo ver A taça Tem até o preço Que eu não tirei galera É isso mesmo Eu não mexi E aqui A parte de trás Detalhes do jogo Estágio Jogabilidade Tem até algumas promoçõezinhas Que eles mostram Agora vamos ao que interessa Vamos abrir o jogo Vocês podem estar observando Olha que bem produzido galera Olha que bem produzido Cara Olha isso Olha que da hora E aqui uma propaganda Dia do FIFA 2006 Que eu tenho Que o Gustavo tem Mas eu não perdi A capa original dele E aqui Olha galera Olha que legal Olha que bem feito Três discos hein Três discos Se eu não me engano Acho que o disco 1 Disco 2 Pra instalação E o 3 E o 3 Somente pra jogo Exatamente Aqui Vença a Copa E traga o Exa Para o Brasil Ah tá bom Aqui dá pra trazer né Só aqui né Por enquanto dá pra trazer Por aqui né Todo jogo de futebol Fala a mesma coisa Toda Copa é a mesma coisa Exa Exa Olha galera Trabalho simples Que nem o meu de Mas é muito bem explicativo Que nem o meu de 2007 2006 É Mais ou menos Eles são todos Na mesma linha né Sim Não tem tanta diferença né Explica aqui Quais os comandos Olha aqui Os comandos Aqui explica Nomenclatura dos jogadores Atacante Meia direita Lateral direito Goleiro Controles avançados né Sim Os manuais assim Geralmente Da EA Sports Assim Dos jogos de Fifa né Sim Eles mostram os controles avançados Também Estratégia de jogo Indicativo de jogador Jogador no comum Jogador crack É isso aí galera Crack É Crack é bom É a estrelinha Sim Que é o crack né Uhum É isso aí É o modo Modos de jogo Olha lá Dá pra jogar online É da hora Não Sim dava né Dava Ainda não dá Não dá mais Ainda não dá mais Tinha uns que Bom é isso aí galera Jogaços Deixa fora mesmo Deixa fora por enquanto Tá bom Vamos mostrando o resto O vídeo vai ficar muito longo Então é isso aí galera Agora vamos para um jogo Muito louco Muito louco e muito divertido De tiro Red Faction 2 Esse jogo aqui ó É o começo de conversa Eu gostei muito da capa né Até eu gostei Tipo marca de tiro né Me lembrou Ó galera Isso aqui não é furo não É a capa tá Que bom hein Tiro mesmo E A parte de trás Aqui bem colorida também Mostra Muito bem os detalhes do jogo né Lute ao lado de uma elite de soldados Para completar sua missão Eliminar o ditador corrupto Ou seja galera Esse jogo aqui Ele tem o modo multiplayer Que dá pra você jogar online Com vários jogadores do mundo todo Dá Se não me engano acho que dá Dá sim Ainda dá Dá pra você fazer Dá pra você jogar com bot Também você É Faz suas próprias partidas Com bots Nos mais diversos níveis de dificuldade E também tem o modo campanha Né Como aqui atrás Mesmo disse né Como o objetivo É você eliminar o ditador corrupto Então você passa por muitas dificuldades Enfrenta muitos inimigos Até você completar o objetivo principal Sim Jogo indicado pra maior de 18 anos Blá 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 Vos que eu achei Até parece que Que seguem isso né Mas tudo bem Você tinha essa idade Quando você pegou esse jogo É Quando eu tinha esse jogo Eu era menor de idade Cara Só pra você ter uma ideia Eu sei Já posso dizer que Com certeza Isso não era Uma regra muito respeitada Sim Pra maior de 18 anos Produzido pela THQ É isso aí galera Jogaço Sim Também se não me engano Acho que teve versão Pra Playstation 2 Playstation 2 Acho que teve Inclusive eu tenho um amigo meu Que tinha No jogo né Isso aí galera Jogaço Vale a pena conferir Vale a pena jogar Nós temos agora esse Max Antes dele Vamos seguir a linha Vamos lá Agora galera Vamos voltar para o Windows 95 Esse jogaço cara Furry Trace Bem Furry Trace É um jogo de avião Em que Você passa por Diversos planetas Cujo objetivo É você Destruir as bases inimigas Então nós passamos Por diversas Dificuldades Diversos objetivos A serem cumpridos E também é possível Escolher uma dificuldade Enfim É um jogaço Cara É um jogaço Muito bem produzido Assim Pra Windows 95 Achei que foi um jogo Assim muito Com gráficos bons E bastante divertida Também a trilha sonora É fantástica Com músicas assim Que tocam O seu coração O nosso coração E é um jogo assim Que vale muito a pena Ser jogado Galera Aqui ó Os comandos Os comandos Visualizações Aqui algumas fotos De alguns Mundos Sim Gameplay Os controles Armas Isso Câmeras Também Diversos Tipos de câmera Logo do jogo Poderão ser escolhidas E é um jogaço Galera Eu recomendo vocês Estarem pesquisando Se vocês quiserem Jogar Também É um jogo Que eu recomendo Algumas pessoas Carregam o mundo Ou as mãos Você carrega Seu olhos No seu olhar Bom galera Isso aí Combat Flight Simulator 3 Combat Flight Simulator 3 Galera Continuando aqui A coleção do Gustavo Você tem o 2 Né Gustavo Não tem Quem tem é meu pai É seu pai Eu nem mostrei O Gustavo tem o Combat Flight Simulator 2 E eu tenho a continuação Combat Flight Simulator 3 Nossa O que falar desse jogo É difícil É difícil Ele é foda É um jogo assim Que tem um gráfico espetacular Explosões Explosões E uma jogabilidade Muito complicada É um jogo da Microsoft Olha aqui Como o próprio nome Na capa está dizendo É mais real impossível Realmente Trata-se de um jogo Muito realista No caso aqui É Batalha pela Europa E é um jogo Assim complicado De jogar Galera Um jogo assim Que você demora Um tempo Até pegar o jeito Vamos observar A parte de trás 50 metros de altura A 560 quilômetros Exatamente E você já zereu ele? Já Com certeza zerei ele Só que não Só que não Na verdade Eu não passei muito Do começo não Mas É um jogo que A gente recomenda Vamos estar abrindo aqui Olha que beleza Não tem muita coisa não O CD Sim Manualzinha Ah esse manual sim É bom Aliás Esse aqui é o disco 1 E esse é o disco 2 Sim Tem um esqueminha dele aqui Quer mostrar o esqueminha? Opa O manual é simples Rapidinho Gustavo Sim Deixa eu colocar aqui Agora eu vou mostrar Um pouco do manual Aqui está um mapa De onde se passa o jogo Aqui vocês podem ver Que são citados Vários locais da Europa Paris Londres Bruxelas Amsterdã Stuttgart Berlim Marsella E outras localizações Da Europa Aqui ó Primeiro exército Dos Estados Unidos Exército britânico Aqui é o Alguma parte da história Do que se passa no jogo É contado aqui Nesse manualzinho Sim Aqui atrás Nós podemos observar Os comandos do teclado Que é bem simples Como vocês podem observar Nossa Pouquinha coisa Facinho Não vou começar Primeira vez que eu jogar Esse jogo Que já vou sair E a gente vai E a gente vai Serar ele em live Com certeza Não É galera Só que não Não é bem assim Olha quanto comando Galera Olhar para a esquerda Olhar para a direita Trem de pouso Freio Decolagem Flaps Manobras Quer dizer Sim Muita coisa Selecionar Motor Anular Seleção De motor Então para cada coisa Esse jogo Tem um comando Então foi um jogo Proposto de fazer O jogo mais realístico Possível E desafiador Para os seus Jogadores Aqui Poder aéreo Tático Toy Manual sim Dá um pouquinho Do manual Tá bom então Que beleza Dando força Olha que legal As fotos Acredito que seja Da segunda guerra mundial Não tenho certeza Mas são fotos Olha que beleza Muito bem produzido Olha que legal É para ganhar Galera É para ganhar Pau deles galera Essa não ganha Dos brasileiros Galera São fotos da segunda guerra mundial Realmente É um jogaço É um jogo Que vale Muito a pena Ser jogado Vamos lá Continuando A minha coleção Agora vamos Mostrar mais um jogo Da Smart Games Max GP É um jogo Bem Como vocês podem observar É um jogo De moto Como a própria Cap está mostrando É um jogo Assim Que Ele não tem Um gráfico Assim tão Desenvolvido Mas é um jogo Gostoso de se jogar É um jogo Da revista Smart Games Para maiores de 16 anos É um jogo Lançado Para o Windows 95 Também Né Isso Aqui vocês podem Estar observando Aqui na parte de trás Algumas imagens do jogo Né Até que para a época Ele era Tinha um gráfico legal Mais ou menos Mais ou menos E galera Vamos mostrar agora A parte de dentro Do mesmo Simples Olha só Você vê Desverdeado Suporte técnico E só E a revista Da Smart Games Vamos conferir O que tem na revista Não precisa não Sem certeza Mas a galera Vai ficar curiosa Agora eu já mostrei Vamos lá galera Deixa eu colocar o jogo Aqui Olha lá galera Se liga Já começa com Half-Life Olha que beleza Aqui vamos ver Watch Operations Tipo Rising Power Boat Racing É Acho que é O mesmo conteúdo Daquele outro É A mesma revista Né Uhum Pinball Olha o Max GP Aqui galera É isso aí Meu Agora vamos colocar aqui A capinha Isso aí Agora vamos Seguir a ordem E esse aqui Esse aqui é um jogo Meio que infantil Diria Mas também muito adulto Joga Tenho certeza Muito adulto Jogou Jogo da Disney Do pateta Skate radical Trata-se do jogo De pateta É que nem meninas É que nem meninas Super poderosas O desenho infantil Mas duvido que muito Muito barmanjo Não via Ah com certeza Meninos Sim Podem ter certeza Bom Esse jogo aqui Como vocês Podem observar É o jogo do patete Do Max E que o objetivo É dar voltas De skate Fazer manobras E é isso aí O jogo trata-se Basicamente disso Né Nós temos que fazer As manobras Né Nos mais diversos Percursos Né Isso Aqui vocês podem observar As diferentes As diferentes modalidades De jogo Né Tutorial de manobras Que é um pequeno tutorial Pra ensinar você Ao iniciante Que tá Querendo jogar Esse jogo Né Sessão Ralar Entre nos quatro Mundos radicais A praia Cidade Deserto E a vizinhança Né Sessão Tech Que você Na verdade Você tem que cumprir O maior número possível De manobras Em um curto Próximo Um curto Período de tempo Sessão Solo Né E o skate Junto pra teta Né Que você Na verdade É um modo free Vamos dizer assim Modo livre Sim Que você escolhe O local Que você quer Andar de skate E você faz as manobras Que você quiser Como seria um modo treinamento Né Isso Aqui a capinha É bem Simplesinha Isso aqui É a capa do jogo Galera Isso Deixa eu aqui Clássicos Realmente Né Junior Games Olha lá A partir de 5 anos Isso aqui Eu tenho muito tempo Galera Tempo mesmo Tá aqui Olha que beleza Sim Bem produzido Aqui o CDzinho Né Colorido Sim Então Design bem Produzido É isso aí galera Vamos continuando Jogo ótimo Agora com Sim Safari Agora vamos para o SimCity Opa SimSafari Isso mesmo galera É uma versão Deste jogo Só que Na verdade Você terá que construir Um Safari Isso mesmo Você vai ter um campo Todo aberto Né Sim Sim E você vai ter que Construir um Safari Ou seja Você vai ter que Controlar a população De animais Da maneira que você Conseguir Você vai ter que cuidar De todas as plantações E fazer crescer O seu Safari Né Sem que Pragas Invadam Todo o seu território Ou então Que você tenha Poucas espécies E variedades De animais Né Então o objetivo É você manter O seu campo Saudável Ou seja Com o maior número De espécies Animais possíveis Impedir A invasão De pragas E Enfim né É um jogo Bem divertido Cria E explore O seu próprio Parque selvagem Africano Você pode fazer Também construções Né Nesse parque Aqui tá a parte de trás Tá mostrando Alguma Algumas imagens Do jogo Né Também é um jogo Pra mãe dos 95 Galera Mais um aí Pra coleção Aqui tá O nosso CD Isso aí Deixa eu ver se tá Um balãozinho Acho que esse não E não Vamos lá Isso aí galera Olha Deixa eu ficar Um pouquinho O próximo jogo Galera Deixa nosso querido Amém Gustavo Sentar um pouquinho Né Que a idade vai chegando A idade Caramba Tá lá Need for Speed 2 Galera Esse jogo É um jogaço Ele assim Tem muitos percursos E muitos carros Interessantes Né Os carros assim Mais famosos Da época Podemos dizer assim E Percursos interessantes E desafiadores E Ele é um jogo assim Que não é tão complicado De jogar É um jogo até que Meio que simples E muito divertido O que conta mais Esse jogo É que ele é muito divertido Né E Assim É um jogo que Não cansa de jogar Né Você pode estar observando Aqui o interior de alguns carros Né Temos Ferrari Temos Mustang McLaren Né O melhor O melhor carro do jogo Pra mim É a McLaren É a McLaren Que é o carro assim Que mais tem estabilidade Que mais corre A Ferrari Por incrível que pareça Ela não é Tão assim Tão dos melhores do jogo Né Uhum E Bom É um jogo pra mim Dos 95 Né Como já foi dito Naturalmente Normalmente o melhor É carro só de série Né Nem esses conhecidos Vocês podem estar observando Aqui ó galera Olha o cdzinho Que da hora Que legal Manual Não tem nenhum manual Mas é isso aí galera Eu joguei por muito tempo Esse jogo aqui É um dos meus Showdos de pc E eu recomendo muito Vocês Jogarem né Quem tá procurando Jogos antigos Assim É totalmente recomendável Bom galera O próximo jogo Trata-se de Crazy Golf Como vocês podem estar Observando o nome É um jogo louco De golf Né Por quê Porque ele tem Diversos tipos De níveis de dificuldade Diversos percursos Desafiadores E é um jogo assim Que Na verdade A bola é lançada Né E você terá que Fazer com que ela Chegue ao buraco Obviamente Ainda é bem Mas Passando por muitos Obstáculos galera E muitas vezes É Promove assim Um alto nível Assim de raciocínio Por parte dos jogadores Né Porque vocês vão ter que Desvendar os inimigos Das fases Pra poder É Fazer com que Essa bola Chegue no buraco Então ó Podemos observar Que tem percurso De labirinto Sim Ou seja Vocês tem que descobrir Qual que é o melhor caminho Qual o melhor tipo De jogada Né O objetivo é sempre você É Fazer com que a bola Chegue no buraco Com o menor Número de tacadas Possível Né Então tem partida Que vai ter É Assim Chegue no buraco Com duas tacadas Se você chegar A uma Com uma Nossa Você tipo Recebe vantagem Extra Né E Aqui por exemplo Vai ter percurso Que você vai ter que Saltar buracos Então Você tem que Saber dosar Muito bem Com a força Que você bate Na bola Não bate muito forte Senão ela sai Do percurso Ela sai Por muitas vezes Por exemplo Aqui tem um ufo Tem uma fase Que tem um ufo Que ele pega a bola Absorve E joga Né Em outro Outra parte Da fase Assim Então tem que tomar Muito cuidado E é um jogo Bastante divertido E desafiador Né Sim É um jogo que vale Muito a pena Ser jogado O cara é uma partida Muito doida Muito doida Mesmo Sim Então é isso aí galera Agora vamos para o próximo O próximo É um classicaço Né galera Esse jogo aqui Que marcou a época Né Ele E toda a sua saga Trata-se de Comod Conquer Tiberian Sun De 1999 Feito pela Electronic Arts Bom galera Ele é um jogo que Nós teremos que construir As nossas bases E podemos escolher Entre GDI e Nod Nos modos campanha Então quer dizer Tem a campanha do GDI Tem a campanha do Nod Nesse jogo Eu Particularmente Prefiro o Nod Né Eu tenho a preferência Do Nod Que pra mim É O mais forte Aqui né O que mais Saiu beneficiado O contrário do primeiro O contrário do primeiro Porém eu gosto do Nod Então eu escolhi de Nod Eu não gosto de GDI Exatamente E também tem o modo Multiplayer Skirmish Né Que é o nome Né E nesse modo Você poderá escolher Entre GDI e Nod E você Constrói as bases Da maneira que você quiser Coloca quantos inimigos Você quiser Você pode fazer também O cenário Você constrói O seu próprio cenário E é isso aí galera E a criatividade Rola solta aqui né Estratégia de jogo Rola solta Então é um jogo assim Muito divertido Classicaço Nós temos helicópteros Nós temos aviões Tanques É Paredes com laser É E várias outras coisas Loucas de guerra Assim né mano Então É um jogo assim Totalmente recomendável De Windows 95 Ou 98 Né Então esse jogo aqui É um classicaço E agora Para encerrar A coleção de PC E agora galera Para encerrar Com chave de ouro Nós temos O meu outro jogo De Command Conquer Renegade Bem Esse jogo Ele é jogado Em primeira pessoa Né Na verdade Você controla Havok Soldado GDI É Soldado GDI Aqui da capa né Conce o objetivo Você passar Pelas mais diversas faces E derrotar O exército norte Nesse jogo Você somente joga Com o GDI Né Com o Havok Porém você pode roubar As armas e tudo Do Nod usar Exatamente As quais são Bizarramente melhores Exatamente Aqui o GDI Ele é melhorado Nod melhorado GDI não é Nod é melhorado Aqui Nod nunca teve Arma de laser Mas o GDI É mais equilibrado Aqui Em comparação Com o Tiberiansão O GDI é mais Desequilibrado Sim É porque No primeiro Com o Mande Conquer O GDI era muito Mais forte que o Nod Aí o Nod Foi melhorado Nesse aí o Nod Foi melhorado E naquele lá Eles melhoraram o Nod Mais ainda Verdade Aqui vocês podem observar Algumas imagens do jogo Vocês Podem pegar Na medida que vai Passando as fases Vocês pegam Armas melhores Né E você Como o Gustavo Falou anteriormente A gente pode pegar Os tanques Então tem muitos Tanquinhos que vocês Vão pegar Ao longo da jornada Engraçado que os tanques Eu já sei Nesse jogo Os tanques de Nod Mesmo sendo mais fracos São mais rápidos Do que torna eles melhores Principalmente o Flame Tank Que é um absurdo Pode perceber Não ele é o melhor Tanque mesmo São os tanques Mais leves São menos resistentes Porém são melhores Agora vamos observar O interior Galera aqui O disco 1 Que é o disco da instalação E o disco 2 Que também é da instalação E do jogo Como vocês podem observar Sim Então isso aí senhores Muito obrigado Por esse vídeo Muito obrigado Agora a nossa coleção De PC já foi Mas agora A nossa coleção de console É pra outro vídeo Exatamente galera Porque isso aqui já tá muito comprido E não teria graça Se já mostrar tudo de uma vez Um pouquinho de suspense Né galera Muito obrigado galera Por acompanhar mais um vídeo Do nosso canal E até a próxima